Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ei, o que você está fazendo aqui? Você não é a professora Kud? É claro que não, Tomatinho Burro A professora Kud está em coma no hospital A professora Kud se fudeu Tadinha da fissura O que será que aconteceu com ela, gente? Como que aconteceu? Ela está velha, caindo aos pedaços Espero que pelo menos ela faça a gentileza de bater as botas Meu Deus Preciso ir logo ao hospital ver a Kud Pode ser nosso último encontro Tenho que me ajoelhar aos pés daquela santa Mas, Tenente O que aconteceu com a professora Kud? Coprofagia involuntária O que é coprofagia, ô Tenente? Fagia vem do latim e significa comer Copro vem do grego e significa merda Ou seja, a professora Kud comeu merda até quase morrer Chefinho, chegou isso aqui pra você Parece que é urgente Ah, sim Puta que eu pariu Não Porra Descobriram que a merda que a pelancuda comeu Estava na merenda aqui da escola? Tinha uma quantidade enorme de coliformes fecais na merenda de vocês Isso Foi constatado que 90% de tudo que vocês comeram era composto de merda Desculpe o trocadilho Mas vocês são literalmente uns comedores de merda Ai, cacete Eu tô me mijando de rir Olha, eu vou ao banheiro dar uma mijada e já volto Alguém tá com sede? Eu, hein? Mas como será que todo esse cocô foi parar na comida da escola? Ah, cê não sabe? O cozinheiro faltou E cê sabe quem é que foi substituir ele? Popoto Pois é, eu avisei que ia dar merda, entendeu? Mas ninguém me ouviu, né? Eu odeio ter que falar que eu avisei antes Mas eu avisei antes Ai, cala a boca, pentelho Eca, Popoto Que nojo, hein? Cê cagou na nossa comida? Caguei Popoto cozinheiro Ai, Popoto Deprimente, viu? Cê morreu pra mim Nunca mais fala comigo, seu porco asqueroso imbecil Mas foi sem querer Não briga comigo Dá beijo Funéria Dá um abraço e dá um beijo Só fio Olha, Popoto Eu sei que você só queria ajudar Mas vê se vai tomar bem em meio do olho do seu cu Idiota Espero que você morra de hemorroidas Ei, filho O que aconteceu? Você não deveria estar comendo a valer como sempre? Eu caguei na cozinha Sei como é isso, filho Sabe? Popoto Eu também já sofri muita discriminação Por causa do meu inusitado talento culinário Oba, historinha Isso, cabeção Bem, eu era jovem Estava na linda Paris dos anos 50 E de certa forma eu também acreditava na nossa tia gastronomia Meu irmão, o que que tá pegando com esse bota azar, hein? O que que ele coloca nesse rã? Eu sei lá Só sei que se continuar comendo assim Vou perder esse meu abdômen de varata Prato especial hoje, só para a família, cabeção Aproveita aí, mano Júnior O que foi, Júnior? Agora deu para fazer cerimônia? E você, Júnior? Tá de dieta ou cabeção de teta? Ei, filho Eu tenho uma coisa pra te dizer Nem sei como começar Veja bem, papis Seu cabeção de alface Comece pelo começo Vá até a metade E depois termine Bom, então deixa eu falar do meu jeito simples Acabei de descobrir que você estava fazendo vaca amarela no rango da galera Cabeção de mola E daí, cabeção de peri? E daí, que é melhor mexer esse exoesqueleto pra bem longe daqui Antes que os seus manos descubram que estavam comendo a sua merda Patas para que te quero, cabeção de martelo Fui Eu estava completamente fodido naquela merda Tinha perdido a minha família, meus três mil irmãos Estava sem dinheiro, com fome Mas ainda me restava uma coisa O meu enorme talento para as panelas Hi, 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 hi Bonjour, monsieur Gostaria de fazer um pedidor? Hi, hi, hi Não tem pedido nenhum Eu vim pela vaga Ah, desculpe, monsieur Qual vaga? A vaga de cozinheiro, monsieur cabeção Hi, hi, hi Hi, hi, hi Na verdade, eu sou um barato Hi, 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 hi Ah, um barato Isso deve mudar tudo, então Contrata ele, monsieur Perruíbe Oui, chefia Mas vê se bota ele pra lavar louça e cuidar do lixo Ai, rodei Popotô, monsieur Popotô Deixa eu provar essa vaca amarela Vamos ver, monsieur Zemaria Nossa, tá demais Só você mesmo consegue fazer esse cozido É muito amor, né? Hi, 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 hi Isso é vaca amarela Oui, chefia Vamos lá, gente Quero ver todo mundo colocando muito amor nas receitas Monsieur Conradou Muito cuidado nesse petit gâteau, viu? O segredo é muito amor Oui, oui, chef Zezé Muito amor E você, monsieur Neguinho? O que você tá fazendo aí? Ah, a minha especialidade afro A minha especialidade afrodisíaca Uh-la-la Quero tique Monsieur Fudencio Nada de serol no rangô Olha que cliente morto não paga Mi, mi, mi Oh, mon die Manos, vocês vão desacreditar em quem está sentada na sala da mesa Vocês vão desacreditar Ela está lá Ela está lá esperando Ela é quem, monsieur Perrui B? La mademoiselle Funerée La infante terrible Funerée? Funerée é a crítica de gastronomia? Não é possível Você tem certeza? Mas é claro que é, olha só Ela usou um bigodinho falso pra disfarçar Mas é ela, eu sei Ai, que infortunio, esse bigodinho Vou fazer a maior depilação no meu bolso Ei, cabeções Essa garota está sentada ali na mesa É claro que está É claro que está E o que foi que ela pediu? Barata tutu Barata tutu? Nunca ouvi falar dessa coisa aí de barata tutu O que é isso? É comida? É barata tule, cabeção de tule Barata tule? Mas ninguém sabe preparar essa merda aqui, não E olha que eu sou chefe desde os sete anos de idade Mas eu sei Até parece que uma barata pode cozinhar Olha, eu avisei que seria estúpido colocar um baratom na nossa cozinha, entendeu? Mas ninguém me escuta, né? Eu sinto muito Mas eu detesto dizer que eu estava certo Conradou, tudo que você fala, a gente tem que fazer o contrário Sabe por quê? Porque você é um babaca Bom, mas desse jeito aí a gente está ferrado Então acho que é melhor dar uma chance pro baratão, né? Afinal, todo mundo merece uma chance É, o que é um peido pra quem está completamente cagado, né? Primeiro pegamos a careca do vovô Mas é preciso tirar todo o excesso de pelanca e as ruguinhas da testa Agora um pouquinho de uva passa, daquelas que caem no rego do sofá Pedaços de bolacha Oh, uau! Oh! Depois misture tudo em fogo brando Acrescente uma bela catarrada Que é o que a gente faz quando detesta a pessoa que vai comer E... Tcharam! Nossa, já está pronto Que tudo! Valeu, barata! Não, não, quase pronto Ainda falta o último toque O mais importante de todos Agora sim, é só servir Ah, mas que puta infortunião É, o que foi, mademoiselle? Alguma coisa errada com a sua comida? Tem alguma cagadá? Tem O prato está perfeito Do jeito que eu gosto Porque eu detesto comer Detesto comer qualquer coisa E como esse prato veio vazio Bom, vou ser obrigada a dar uma boa avaliação pra vocês Idiotas E eu detesto ver alguém feliz Mas é a bosta da vida, não é? Merci, mademoiselle Muito merci Ah, e mande minhas recomendações ao cretino do chefe Eu só comi bem assim na Etiópia Ai, ela gostou Ela adorou Ela pirou na parrada Viva o barrató Viva a La France Viva a Guaritela Picolé Fraternité Viva a Resistência E agora vamos todo mundo comemorar no restaurante Eba! Agora sim o restaurante Aê, legal Valeu Ai, mas que maravilhoso Um restaurante Um restaurante E então foi assim que uma barata se tornou o melhor chefe de cozinha de toda a França Provando que qualquer imbecil pode cozinhar Até você E então, Popoto Conseguiu entender? Pescou a moral da historinha? Hehehe Não! Bem, a moral da história é Você pode cuspir na comida Você pode colocar pentelhos na comida Mas nunca Nunca cague na panela Dá a maior guela, sacou? Hehehe Conta de novo Hehehe Achou a minha vida inspiradora, foi? Não Hehehe Eu tirei uma soneca Ah, vá se foder, moleque babaca Hehehe Vaca amarela Vfill Existe Vrerei Vrerei Anoci Vrerei Obrigado.